Olá, tudo bem? Aqui é a Andresa e hoje nós vamos tratar do tema aqui sobre como desenvolver uma consciência próspera e um pouco aí do pensar quântico na manifestação da realidade. Então nós vamos discutir aqui a consciência de riqueza, nós vamos falar sobre desenvolver o alto valor e o que a física quântica fala sobre essa questão do pensar quântico. Também nós vamos falar das imagens, como criar imagens e como essas imagens se expressam no dia a dia em nossas vidas. Vamos falar um pouquinho também de alegria e felicidade antes que o dinheiro possa se manifestar na sua vida. Também quero falar um pouquinho sobre a mente pobre, o que é uma mente pobre e a questão de você mudar o efeito antes de querer mudar, você quer mudar o efeito e não muda o que é principal, o que é a causa. E como você pode dar um salto quântico na sua vida. Esse vai ser o tema aqui da nossa mini palestra, para que você possa aplicar esses conceitos aí já na sua vida a partir de hoje e mudar o que você quer mudar aí na sua vida, se tornar uma pessoa próspera, uma pessoa abundante, soltar a preocupação com dinheiro, eliminar medo, ansiedade, tudo isso que o dinheiro traz, né? Essa preocupação, esse medo, essa vontade de prosperar, esse desejo de prosperar, às vezes ele é tão grande, a pessoa passa tão conectada somente a esse desejo que ao invés dela colapsar aí essa função de onda e se tornar uma pessoa abundante, acontece o contrário na vida dela. Ela passa a ter perdas, ela vive estressada, fica doente e não consegue, então, entender como é que ela cocria essa realidade. Então, esse pensar quântico aí da manifestação da realidade é isso que nós vamos tratar aqui nessa palestra aqui de hoje. Então, a consciência da riqueza é simplesmente a expansão da consciência. Você expandir a sua consciência, é a percepção de partes ricas dentro de você. Você já é rico, só que você aprendeu ao longo da sua jornada aí a não experimentar essa riqueza, porque você aprendeu de alguma forma a negar o seu próprio valor. Então, a mente nega tudo que está em você, nega através do diálogo mental. Quando você vai começar algum projeto, quando você tem uma ideia, você muitas vezes não acredita nessa ideia, no teu potencial, porque você talvez esteja olhando para fora e não olhando para você. E o diálogo mental é que impede essa conexão com o teu silêncio interno, e através do teu silêncio interno é que esse alto valor é percebido. Porque esse alto valor, ele não vem da tua personalidade, ele vem da tua essência, do teu ser. Você é uma extensão do co-criador, do divino, e essa extensão é a tua centelha individualizada. E não é através da tua personalidade que você enxerga esse alto valor. É através desse silêncio mental, que aí você entra em conexão com o todo, que você percebe esse alto valor. Mas você aprendeu a negar o seu alto valor, tanto da personalidade como a tua essência, que são as pessoas que estão no paradigma materialista. Quando se fala para olhar para dentro, para silenciar a mente, que todas as respostas estão dentro de você, algumas pessoas, elas se incomodam com essa informação, muitas vezes elas nem conseguem entender e perceber, devido à questão de acreditar só na matéria e achar que a solução está só em mudar as coisas fora e não mudar a questão internamente, que é onde está todo o teu potencial. Então a tua maior riqueza é estar consciente dessa fonte interna de riqueza que existe dentro de você. Quando você busca o dinheiro, ou quando busca um bom relacionamento, ou quando está buscando um maravilhoso emprego, na verdade, o que todo mundo está buscando, tanto você como eu, como outras pessoas que você conhece, é encontrar a felicidade. O problema é que, ao invés de procurar a felicidade em primeiro lugar, você procura situações externas para que se sinta em paz, para que se sinta feliz. E a presença da paz vem desse reconhecimento interno, desse reconhecimento de quem realmente você é. Tanto que a física quântica diz o quê? Que tudo que existe no universo é feito de átomos, inclusive nós. E os físicos estudam esse campo quântico, e eles dizem o quê? Que tudo que é material, automóveis, nós humanos, o dinheiro, tudo é feito de átomos. E esses átomos, tudo são feitos de quê? De partículas subatômicas, que são flutuações de energia, informação num imenso espaço de energia e informação, que tudo então é energia. Sendo assim, o dinheiro que você procura, antes de ser papel, ele é uma ideia, ele é uma troca de valor. Quando você entende isso, quando você muda o seu pensamento, você entende isso, que é uma troca de valor. E é por isso que você tem que estabelecer essa conexão com o teu ser, porque você entra em fluxo, e todas as ideias e tudo que você precisa, para ser original ou diferente, aparecem, você começa realmente a prosperar. Agora, se você não percebe o seu valor, como é que você vai conseguir fazer para acreditar, fazer com que as pessoas acreditem no seu próprio valor? Você entrega para o universo o seu valor. E se você não entrega um valor real, um sentimento real do seu alto valor, você não recebe esse alto valor novamente. Porque as pessoas que estão fora, elas não conseguem reconhecer. Então, nós só somos capazes de transformar ideias em dinheiro, em ser abundante, e ter essa consciência de prosperidade, quando você acredita no seu alto valor. E, mais uma vez, não é um alto valor somente da personalidade. É quando você entende que você é a extensão do todo, do universo, em que você tem todo esse poder dentro de você. E, quando você entende isso, você se torna consciente, você entra aí em fluxo com o universo, e você cria ideias. E, quando você tem ideias, quando você libera esse fluxo, você acredita nesse fluxo. Então, lembre sempre que dinheiro é uma ideia, é uma troca de valor. Então, você tem que acreditar nas suas ideias, você tem que acreditar em vocês. grandes filósofos, estudiosos, eles vêm falando isso em todos os livros que você pega aí, você vai ver, sempre fala de você a crer em você. Quem me acompanha sabe que gosto muito de Napoleão Hill. Napoleão Hill fala disso todo o tempo nos livros dele. Fala de inteligência infinita e fala sobre acreditar no seu potencial. Quando você acredita no seu potencial, você acredita nas suas ideias. Agora, nós vamos iniciar uma viagem, e no final dessa nossa viagem, aqui nessa palestra de hoje, você saberá como criar toda a riqueza e felicidade que sempre sonhou. E o primeiro passo é despertar a consciência para a riqueza e para a felicidade, e entender de que o mundo é feito de átomos, que a física quântica explica aí que tudo, como tudo acontece no mundo, que tudo que você toca e vê é feito de energia, inclusive os seus pensamentos e sentimentos, que a todo momento você está criando o seu universo particular. E se você mudar o seu ponto de vista sobre isso, você começa a manifestar a sua realidade. Logo, no seu universo particular, quando você cria ele, você interage com outros universos particulares. Os pensamentos e sentimentos, é eles que manifestam a sua realidade. E um dos benefícios de entender aí a física quântica é ter consciência que você é o co-criador. Mesmo que você não esteja consciente disso hoje, você é o co-criador da sua realidade. Mesmo que de forma inconsciente, você está criando a sua realidade. Então, tem que ter muito cuidado na hora que você reclama, na hora que você vitimiza, na hora que você julga, porque você está criando a sua realidade nesse exato momento. Você já tem tudo o que você precisa dentro de ti, tudo o que você precisa. Então, você não precisa julgar nem criticar, você só tem que acessar essa fonte de energia. Você pode até não estar vivendo isso hoje, pode estar, não estar vivendo a vida que gostaria de você imaginaria ou imagina ter. Mas saiba que você já é a fonte de toda a riqueza. E se você não vive hoje, é porque você não está consciente disso. Você não está vivendo essa riqueza toda, porque você não está vivendo. Essa riqueza dentro de você, saiba que ter e experimentar, experienciar, são coisas distintas. Então, você tem, só não está sabendo como experienciar essa riqueza. Algumas experimentam e outras não. Algumas experimentam essa riqueza, porque não vivem no paradigma material. Claro que tem algumas que experimentam riqueza, vivem riqueza e estão no paradigma material. Mas o caso aqui é ser consciente da prosperidade. E lembrando que prosperidade, ela não é só ter uma conta bancária recheada. Recheada, com saldo positivo. Claro que o dinheiro ajuda você a estar bem, em paz, não estar preocupado. Mas tem muita gente que tem dinheiro e vive em guerra consigo mesmo, não está feliz. E essa prosperidade que eu estou falando é o equilíbrio da sua vida. A prosperidade que eu trago aqui é de você viver em equilíbrio com as suas finanças, com a sua família, com o seu trabalho, com você mesmo. De cuidar de você, se divertir, ser alegre, ser feliz. É desse tipo de prosperidade que eu estou falando aqui. Quando você experimenta essa prosperidade, a riqueza se manifesta na sua vida. Agora, quando você acredita apenas na matéria e não observa como é o seu funcionamento, como você pensa, como você imagina e como sente as suas emoções, você fica preso à matéria. E é aí que você está criando o teu universo. Então, se você desenvolve o ato de observar o que você fala, quais são as imagens que você cria, você se torna consciente para criar a realidade que você quer. Anote bem isso agora. Observar os hábitos. Quem vive no piloto automático não consegue observar hábitos. Não percebe aonde está e como se relaciona consigo mesmo. Então, observar, estar atento ao que está falando, estar atento ao momento presente. E aí você desenvolve a tua consciência de riqueza. Outro ponto importante a mencionar aqui é que as imagens se expressam na forma física. Quando você está pensando ou criando, tendo um fluxo de pensamento, você está criando uma imagem somente. O fato, mais uma vez, de você estar inconsciente, não permite que você não observe tais imagens. Mas você está criando. Tem gente que tem um falatório tão grande na mente, tão grande na mente, que ela nem observa as imagens que ela está criando. E também nem observa que existe essa voz que fala com ela todo o tempo. A vida, ela é constituída de imagens expressadas da nossa mente. Aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente pensa e imagina todo o tempo. E a imaginação, ela leva a lugares que você jamais pensou. A imaginação, ela pode construir uma vida maravilhosa, mas ela também pode destruir a sua vida. Porque se você é uma pessoa que imagina coisas negativas, que a tua mente só está focada no negativo, essas imagens vão se expressar na sua vida. Cada vez que você tem medo, se você começa a pensar em algo, você vai começar a gerar aquele sentimento, contrair o teu corpo. E pode ter certeza que você vai expressar isso na sua vida. Então, a imagem mental, ela gera uma emoção a qual vai determinar as tuas ações. Qualquer coisa, que se você parar agora, se eu disser assim para você, pegue um limão, corte o limão, coloque sal nesse limão e chupa esse limão bem azedo. Se você entrar nessa imagem, você sentiu o arrepio no seu corpo só de imaginar que você estava chupando um limão azedo. Porque é uma imagem. Isso aqui é um exemplo bobo para te mostrar como que a tua mente funciona. E da prática, de pensar, ter um pensamento negativo e criar uma imagem, isso se expressa na sua vida. E aí que está uma grande sacada. Olha, se a minha mente cria imagens e essas emoções, pensamentos e emoções, esses sentimentos mais sutis me conectam à realidade que é física e quântica e diz que tudo é átomo. Inclusive eu e você. E que nós criamos a nossa realidade através daquilo que pensamos e sentimos todo o tempo. Então, cuidar dessas imagens, observar essas imagens, estar presente para essas imagens. Eu sei que muitas vezes é um desafio estar atento ao que a tua mente traz todos os dias, quais são as imagens, mas é um desafio que te faz crescer. Porque se você estiver atento ao que a tua mente cria, você pode criar uma nova imagem. Você cria consciente uma imagem que você quer. E você persiste nessa imagem. Qual é a imagem que você quer? Porque eu percebo que tem muita gente que quer desenvolver uma consciência de prosperidade, mas ela não consegue criar a imagem positiva daquilo que ela quer. Ela deixa que a mente engane ela com imagens negativas. E a mente está todo o tempo mandando imagens. E dependendo daquilo que você alimenta a sua mente, é aquilo que a tua mente vai te dar como imagens. É aquilo que ela vai te dar como pensamentos. Você alimenta a sua mente com coisas boas, você vai criar imagens de situações boas na sua vida. Agora, se você não alimenta a sua mente com boas imagens, a tua mente, a tua boas imagens, não, com bons pensamentos, com um alimento para a sua mente, você vai criar imagens negativas. Então, essa é a grande sacada. O que eu quero criar na minha vida? Como é que eu posso criar a minha vida com coisas boas? Como é que eu posso me tornar consciente? Saiba o que você quer. É o primeiro passo. E uma outra dica aqui, não coloque coisas impossíveis agora de início. Treine a sua mente, seja consciente disso. Primeiro observe o que você pensa e sente todo o tempo. Depois treine a sua mente para aquilo que você quer. Então, com as imagens que você quer, veja imagens daquilo que você quer, visualize aquilo que você quer, como que você quer ser. Agora, na próxima aula, eu vou falar um pouco mais, vou me aprofundar um pouco mais nas questões das imagens. Então, mas saiba que para criar imagens da vida que você busca, faz com que você se conecte com a vida que você quer viver. E tudo que fazemos e experimentamos é uma expressão dessas imagens mentais, da nossa imaginação. dos nossos pensamentos. Mas, ao criar imagens, você tem que viver de acordo com o sentimento que viveu ao criar essa imagem. Aqui está a grande sacada. Você tem que viver de acordo. Não adianta você criar a imagem em meditação e durante o dia, você reclamar, você julgar, você brigar, você se estressar. Na prática, o que eu quero dizer é que você tem que manter esse estado de ser. Viver o estado de ser. E o que é viver o estado de ser? Viver com alegria, com gratidão, com amor, sem fazer o efeito Zenão, que a física quântica fala tanto. O que é o efeito Zenão? Eu mentalizo, imagino, faço meditação pela manhã, boto em prática lá minha meditação, visualizo aquilo que eu quero e passo o resto do dia estressado, brigando, julgando, criticando. Então, você não entra no teu estado de ser. O teu estado de ser é o estado de alegria, é o estado de gratidão, é o estado de amor. E a meditação te ajuda a concentrar a tua mente para que você passe a maior parte do seu dia em estado de alegria e gratidão. Isso é prática, isso é treino. Você não vai sentar hoje e começar a meditar, se nunca meditou, fica 10, 15 minutos. Só que você tem que estar consciente que através da meditação você começa a manter muito mais tempo esse estado de alegria e gratidão na sua vida. E toda vez que a sua mente estiver querendo julgar, querendo criticar ou voltar a padrões antigos de sentimentos e condicionamentos, você vai estar atento, porque a meditação ela te faz, te ajuda a ficar atento mais ao teu dia. E aí você quebra esse padrão. Quando você percebe que você criou a imagem que você cria na meditação e que você está num estado bom, mas por algum motivo alguém vai te ver e quer se alimentar emocionalmente de você, e você também busca se alimentar e não percebe que já está indo se alimentar ali. ou se você já está meditando, você percebe, você quebra esse padrão, dando um abraço, dando um sorriso. Lembre-se que a tua alegria vai te conectar aos teus sonhos. Muitas vezes você prefere ter razão do que ter paz. Então, quem quer ter razão é o teu ego, mas você quer ter a paz. Então, se você quer ter paz, não se alimente emocionalmente de outras pessoas, de vícios emocionais, quem tem razão, quem não tem. Porque se você fizer isso, você sabe que você está se desconectando das tuas imagens mentais. Isso é um treino. Mas é um treino na tua mente de estar consciente, de estar em paz com você. E quando você faz isso, você começa a colocar aí, começa a desenvolver a tua consciência próspera. Bom, no próximo vídeo, para não ficar muito grande aqui, eu vou falar um pouquinho sobre... Antes do dinheiro, você tem que ficar... Antes de ficar rico, antes do dinheiro, você deve ser feliz. E vou falar mais um pouquinho sobre esse estado de alegria, onde nos tornamos co-criadores da nossa realidade. Se você gostou aqui desse vídeo, em formato de áudio, curte, compartilha com outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, te inscreve. E aqui embaixo da descrição tem o meu site, tem e-books meus que eu compartilho gratuitamente. Tem um material incrível que eu acabei de fazer agora, sobre como desenvolver uma mentalidade empreendedora. Um e-book, com material exclusivo, muito bacana. Se você ainda não leu, baixe aí, clique aí embaixo, baixe. E também tem o link do meu portal de assinantes da Terapia da Riqueza, onde tem mais aulas. Sobre como desenvolver aí uma mentalidade de prosperidade. E mais uma vez, se inscreve no meu canal e compartilha esse vídeo com outras pessoas. Até o nosso próximo áudio aqui. E mais uma vez, se inscreve no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.